Zufano Salles Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa O nove é malvada, quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu só cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de costa Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa navia se abaixou E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar de ladinho de frente e de costa Silvana Salles, o cantor apaixonado Se com certeza, o cantor apaixonado Baby, eu te amo e tu não sabes Do amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Sempre te amei Vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Só você e eu Só você e eu Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos, inventar assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no impian e eu desviei Se eu mando o que eu peço, a gente não volta E a foto dela E a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo 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 Te mandar pra longe Eu deixo 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 É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não, namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não E ter a razão de seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não, namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não, namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Silvano Salles Silvano Salles, o cantor apaixonado Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Oh 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 Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocando o amor da vida pela revoada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Depois que os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado pra essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Su, ja, eu, eu Su, ja, eu Su, ja, eu Su, ja, eu Su, ja, eu Silvano Salles, cantor apaixonado Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver 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 Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver do seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar E tanto faz, manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz, manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Bateu bem forte, foi fulminante Balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero dosar pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você Eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Por você Eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Atravesso o polo norte de shortinho